Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Network, vamos falar sobre o Neutron, que é o serviço de rede do OpenStack. Bom, é um serviço um pouco complexo, então é bem limitado o que a gente pode fazer entre numa máquina virtual, então eu vou tentar explicar o mais sucinto possível aí, montar um lab que pelo menos dê algum conhecimento para nós, tá? Uma coisa que eu não mostrei aqui foi o Network Topology, mas antes de mostrar isso, claro, deixe seu like, deixe seu comentário, e compartilhe esse vídeo ainda nas suas redes sociais para que a gente possa atrair mais pessoas e mostrar esse conteúdo de OpenStack para elas, tá? Não esqueça de verificar também o Formação Profissional Linux, meu curso, que está aqui na descrição do vídeo. Então beleza, aqui no Network Topology, a gente consegue ver um desenho de como está arquitetada a nossa infraestrutura de rede. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, eu tenho a minha rede compartilhada, que foi criada durante a instalação do DevStack, e a rede pública, que também foi criada durante a instalação do DevStack. Lembra que esse 192.168.0.24.27, que eu coloquei aqui, no Vagrant, no Script, aqui, no Floating Range, ele criou então uma rede pública, que vai ser os meus IPs flutuantes, vão vir dessa rede, tá? Eu estou só simulando isso aqui de uma forma totalmente virtual, não tem um hardware por trás disso aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é criar redes, depois a gente pode criar routers, e depois Security Group, Floating IPs, a gente vai ver em uma outra aula, tá? Porque a gente precisa de uma máquina virtual para entender como isso aqui está funcionando. Bom, o que acontece? Vamos criar aqui uma rede privada, então eu vou clicar aqui em Create Network, a gente vai criar uma rede, vamos colocar aqui MM, ou 4F de ForFasters, Private, tá? Não vou colocar em Shared, né? Shared vai ser compartilhada com outros projetos e tal. E aqui eu preciso criar uma subnet, então eu vou botar aqui 4F, subnet, tá? Isso aqui na linha de comando ela é criada de forma separada, você não cria junto como está aqui, por isso é mais fácil fazer pela interface gráfica. E aqui vai ser o endereço de rede, então eu posso inventar o endereço de rede, 10.7.9.0.24, então quando eu colocar uma máquina nessa rede virtual aqui, é como se fosse uma vilã, ele vai colocar o IP 10.7.9.0.2, né? Porque ele vai pegar o primeiro endereço aqui para o gateway, tá? Se eu não informar. E aqui é o subnet de Tails, se eu quiser especificar, no meu caso, eu só quero falar isso aqui, tá? Eu vou colocar aqui em Shared, tá? Eu não ia colocar, mas eu vou colocar porque eu lembrei que a gente precisa atrelar isso aqui a um roteador, e se ela não estiver em Shared, a gente não consegue fazer isso. Então eu vou colocar aqui, create, create. Beleza? Ele vai criar uma rede, vai ficar aqui em up. Beleza, é isso aí. Então se eu entrar aqui no Network Topology agora, ele mostra a minha rede aqui em algum lugar, tá? Aqui é Forfessor's Private, ó. Essa aqui você pode ver que é a pública, porque ela tem um mundinho, e essa aqui é a rede privada, tá? E eu queria conectar nessa rede pública, por quê? Quando eu colocar uma AVM nessa rede privada, ela vai estar, digamos, isolada. Para que eu consiga acessá-la externamente, vamos pensar no ambiente real, imagine que eu tenho lá uma VPC da Amazon, ela vai estar isolada. Para que eu consiga acessar essa máquina, eu preciso de um ponto de entrada. Um ponto de entrada geralmente é um IP flutuante, que é um IP externo. Sei lá, a Vivo, o GVT, Oi, você tem um IP externo, que é esse IP que você pode acessar de qualquer lugar, e você pode pegar esse IP, a gente chama de IP flutuante, porque eu posso pegar esse IP e jogar para qualquer lado. Então eu posso jogar para uma máquina, depois pegar esse IP e jogar para uma outra VPC, enfim. E aqui eu quero criar, então, conectar esse cara para que ele coloque esses IPs flutuantes nessa rede privada. Só que eu preciso de uma conexão entre elas. Como que eu crio uma conexão entre duas redes? Colocando um roteador. Então eu posso clicar aqui em Router, Create Router. Vou criar aqui o 4F Router. E aqui a External Network, ele vai estar atrelado. Vamos habilitar o SNAT, que é o Source NAT, ou seja, quando sair alguém por esse roteador, ele vai utilizar o IP externo lá. O mesmo IP externo para todas elas. Então, Create Router. Beleza. Se eu for aqui em Networks Apology, está aqui. Aí, beleza. Está aqui, a rede pública está atrelada a esse roteador. Agora eu preciso criar uma conexão em mais uma porta desse roteador para a rede privada, que é a 4F Private, que é essa aqui. Então eu preciso conectar esses caras aqui. Para isso, eu vou vir aqui em Router. Vou entrar dentro do Router aqui. E aqui eu tenho as interfaces, que são as interfaces de conexão. No caso aqui eu tenho o External Gateway, que é o meu gateway externo, a rede pública. E eu quero adicionar uma nova interface. Então, Add Interface. Seleciono a minha subnet. Se ela não aparecer aqui é porque ela não está em Shared, e aí você precisa habilitar aquela opção de Shared lá na hora de criar a rede. Então, dou o Submit. E ele coloca mais uma porta aqui, do tipo Interno Interface. Então, se eu for aqui em Networks Topology agora, eu tenho uma conexão entre essas duas redes. Beleza? De forma extremamente simples. Vamos tentar fazer esse mesmo processo pela linha de comando agora. Então, eu vou deletar isso aqui. Delete Router. Preciso deletar o router primeiro antes de deletar a rede, porque a rede está atrelada no router. Então, eu deleto o router. E aí eu posso deletar a rede. Então, eu venho aqui, 4F Private, e deleto ela. Tá? Então, tranquilo. Agora, se eu for aqui em Networks Topology, mesma coisa de antes. Então, eu vou para a minha linha de comando. E para criar uma rede, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou utilizar o OpenStack Network Create. Vamos olhar os parâmetros aqui e ver o que a gente precisa. No nosso caso, eu preciso obrigatoriamente colocar que ela seja compartilhada, para que a gente consiga acessar lá no roteador. Ou seja, preciso do parâmetro "--share". O projeto, ele já vai pegar o admin, que é o padrão. Não vai ser uma rede externa. Então, ele vai usar o default, que é o interno. Então, eu não preciso passar, porque ela já é o default. E uma coisa que eu preciso aqui é falar o tipo de rede que ela vai ser. Que é essa aqui, Provider Network Type. Então, você tem vários tipos aqui. No nosso caso, ela é uma VXLAN. Se você olhar lá, criar pelo Horizon, e você olhar o tipo dela, ela é uma VXLAN. Então, se ela é uma VXLAN lá, ela tem que ser uma VXLAN aqui, certo? VXLAN é a mesma coisa que uma VLAN. Uma LAN estendida, basicamente. Mas aí você pode pesquisar a parte para você entender um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá. OpenStack Network Create "--share", "--". E aí eu coloco aquele parâmetro ali que eu não lembro bem. E coloco aqui VXLAN. E qual que vai ser o nome da rede? 4f private. Criei a minha rede. Então, se eu for aqui no projeto, ela deve estar aqui já. Private. Mas ela não tem nenhuma subrede adicionada. Então, eu preciso criar agora uma subrede. Então, OpenStack, Subnet, Create "--h". E aí ele mostra as opções que eu tenho aqui. No nosso caso, a gente precisa colocar uma subnet pool no formato CIDR, que é o barra 20, barra 22, barra 24 e tudo mais. O resto ele já vai pegar por default. Então, não sei se você lembra, mas quando eu coloquei lá, eu não coloquei nenhum valor. Então, eu não preciso colocar o gateway, porque ele pega já o primeiro endereço e tudo mais. E como vai ser uma rede privada, não tem muito por que se importar com isso agora. E aqui em call network que eu vou atrelar ele. Que no caso vai ser a 4f private que eu acabei de criar. Então, é o mesmo processo que a gente faz ali pela interface gráfica. Então, vamos lá. OpenStack, Subnet, Create "--network", 4f private. E aí eu coloco aqui o endereço, que é o subnet range, eu acho. Não é o subnet pool, é o subnet range. E aí eu coloco aqui 10.9.7.0, barra 24. E aí qual que vai ser o nome da subnet? 4f subnet. Vamos ver como é que vai ficar. Beleza, aqui ó. CIDR colocou nesse formato. Então, agora se eu vir aqui. Vou entrar aqui em networks. 4f private. Já está assainado aqui a subnet. 4f subnet. Então, agora o que eu preciso fazer é criar um roteador. E esse roteador tem que estar apontando para a minha rede pública. Então, vamos lá. OpenStack, Router, Create "-h". Então, aqui você tem várias opções. Não tem a opção de setar um gateway externo aqui ainda. Não consigo apontar ela para a public. Então, eu simplesmente vou criar um roteador. Então, OpenStack, Router, Create, 4f Router. Ele vai criar um roteador. Se eu voltar aqui na topologia de rede, ele vai criar um roteador que vai ficar separado. Agora, eu simplesmente preciso linkar essas duas redes. Então, eu vou colocar aqui um OpenStack, Router, 7-h. O 7, você pode usar para acertar algumas opções depois que você criou. No nosso caso, aqui a gente tem o External Gateway. E eu preciso apontar qual rede que eu vou utilizar. No caso, é a rede Public. Então, se você der um OpenStack Network List, você tem aqui várias networks. No caso aqui, a Public é a rede que vai ter os meus floating IPs. Então, eu vou apontar para esse roteador como o External Gateway. Então, OpenStack, Router, 7. Aí eu coloco o parâmetro aqui que é o External Gateway, Public. E qual que é o nome do meu roteador que eu vou estar aplicando isso aqui. Que é o 4f Router. Agora, se eu atualizar isso aqui, vou só vir aqui e já criou o link. E agora, eu só preciso adicionar mais uma interface aqui. Então, se você der um OpenStack Router-h, ele tem algumas outras opções. Como, por exemplo, ADD Subnet. Que é o que a gente precisa. A gente precisa adicionar uma subnet nesse router em uma outra porta. Então, eu vou dar aqui um OpenStack Router, ADD Subnet, menos H. E aí, eu só coloco aqui qual que é o router e qual que é a subnet nessa ordem aqui. Se você inverter as ordens, ele não funciona. Então, ADD Subnet, o router é o 4f Router. E a subnet é o 4f Subnet. Que é a rede privada. Beleza. Agora, eu vou aqui e ele já criou o link entre esses dois caras aqui. Tá? 4f Private. Beleza? Então, dessa forma, você consegue gerenciar a rede aí pela linha de comando e também pelo Horizon. Nas próximas aulas, agora, a gente vai começar a encaixar essas peças aí. E subir a VM, que é o nosso objetivo final, né? Então, até a próxima aula e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri